Murié recebeu no final de semana a visita de dois ídolos do futebol, os ex-zagueiros Mauro Galvão e Odivã. Eles participaram de uma partida beneficente na cidade e atraíram fãs de várias idades e torcidas. Murié realizou neste final de semana a pelada amistosa entre membros da torcida do Vasco da Gama e contou com a presença ilustre de dois grandes nomes do futebol, Odivã Gomes Silva, que atuava como zagueiro no Vasco de 1997 a 2001. Ele traz na mala muita experiência e vários gols para contar a história. O mais importante disso tudo é poder você estar no meio da torcida assim, quando a gente jogava a gente não tinha essa oportunidade, sentir esse calor humano, né? Hoje nós estamos tendo essa chance de estar com eles aqui em Murié. Então é uma coisa muito gratificante, maravilhosa e estou muito feliz com isso. E o Mauro Galvão, que brilhou como jogador na década de 80, após encerrar a carreira, foi convidado para ser o treinador oficial da equipe do Vasco até 2013. Carrega hoje mais de 10 títulos na história do futebol. Muito legal o carinho do torcedor e é bom quando mesmo depois de muito tempo que a gente jogou, a gente ainda tem esse reconhecimento. Então é um sinal que você fez um bom trabalho no clube que você defendeu, no caso, o Vasco da Gama. Carne na brasa e um dia lindo para comemorar mais um evento realizado em Murié pelos vascaínos. Uma satisfação muito grande, né? Murié e os vascaínos da cidade já estão há muito tempo já cobrando um evento dessa altura, desse esporte. A gente foi muito feliz de conseguir trazer dois ídolos da época mais vitoriosa da história do Vasco. E essa felicidade, essa alegria, essa família vascaína aqui recebendo muitas famílias, muitas esposas, muitas crianças. Então é uma alegria muito grande que a gente está conseguindo fazer. Fizemos em tempo recorde, tivemos 20 dias só para organizar tudo e 250 convidados. Tivemos que restringir. E, infelizmente, muita gente precisou ficar de fora do evento, mas já estou avisando que vai ser o primeiro de muitos. Já tem outros nomes já engatilhados e daqui a pouco a gente pode anunciar uma coisa maior para mais pessoas, para estar atendendo esse público de Murié aí da torcida do Vasco, que é muito grande. Uma partida de futebol deu início ao evento, que contou com vários torcedores. Mas o objetivo aqui não é uma competição acirrada, não. E sim a confraternização e o momento para rever os amigos. Diversão, é só isso mesmo. É confraternização entre nós, vascaínos. É que a gente espera e o recado que a gente está a todas as torcidas em paz, que é o maior objetivo. E nós, vascaínos, que às vezes a gente fica muito disperso na cidade. É uma oportunidade da gente se encontrar e encontrar com velhos jogadores e ídolos do Vasco. É, tem muitos amigos aí que a gente tem muito tempo que não via, né? Porque todo mundo trabalhando, correndo. Mas é muito bom, eu tenho certeza que vai ser um bom jogo e a gente vai aproveitar bastante.